E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Estelar, jogando aqui no mundo médio, construção completa. Nós estamos fazendo aí algumas frotas, estamos pesquisando um bocado de coisa. Eu gostaria de colonizar um planetinho aqui. Nós temos aqui entidades cristalinas, fortes, muito fortes. Oh, onde é isso? Ok, Regulus, tá. Bastante energia ali para a gente. Eu gostaria de pegar mais mineral e mais energia, óbvio. Se eu sou do mineral sem facto, ok. Olha, mais mineral aqui. E também eu preciso fazer mais corveta, porque eu preciso limpar esse lugar aqui de Crystalline Entities antes da gente poder colonizar lá. E eu já tenho a tecnologia de colonizar, só preciso fazer a minha nave de colônia, né? E custa 300 e tanto. Então eu vou focar por enquanto em construir aí algumas estações de mineração, né? E aí tendo construído estação de mineração todo o meu sistema, eu vou construir minha nave de colônia. Tá, pesquisa completa, Silo Mineral 2. Ah, Silo Mineral 2, agora que eu percebi que eu tinha escolhido. Armadura, Nanocomposta, bora pegar. Ok. Cadê você? Tá indo, beleza. Ok, meu planeta, a gente pode construir mais uma. Eu posso construir mais três corvetas. Eu vou construir mais uma. E aí o resto do dinheiro eu vou começar a guardar pra pegar mais... Aqui. Hello. Nova construção, vem pra cá. Vendo, o jogo da... Quando está no Iron Man, o jogo dá travadinha sempre. Paraná, tan, 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 tan. É... Tá, eu preciso de... Quase... Que eu pego aí meus minerais. Eu gostaria de ter encontrado já outra raça Apesar de que esses caras são de outra raça Eu só não tenho comunicação com eles Não sei porquê, na verdade Acho que é porque eu não vi nenhuma nave deles Opa, nave científica todo mundo parado E tá onde? Metal Bear Vem inspecionar esse sistema Nave científica Tá parada, já inspecionou Vem inspecionar esse Minha nave de construção vai ter que esperar um turnozinho Ótimo Pra começar a construir essa ação de mineração Beleza Tá, tô a despausar né Porque senão não acontece nada Tá, então Trijan é meu próximo alvo De Pegar um Construir um negócio de Estação de pesquisa Ah, aqui em Mekon Eu tenho quase certeza que tem Lugar pra construir Mais estação de Minério Aqui, por exemplo É o único lugar que eu posso conseguir Estação de minério, na verdade Porque nenhum dos outros Cantos tem estação de minério Pra gente fazer Vou fazer o seguinte Vou liberar esse espaço Porque assim que esse cara Nascer Vai travar o crescimento Se eu não tiver outro espacinho Tá, então depois A gente começa a construir Vários Vários Estações de mineração Certo? Beleza Então agora Deixa eu voltar Velocidade 3 Porque basicamente Eu vou esperar agora Pra gente ter mais Mais Mineral Vem pra cá Daqui o que? Dois turnos A gente pode construir Dois turnos? Não, dois meses A gente pode construir Ali outra Estação de mineração Ah, ele não salva Todo mês Eu acho que ele deve salvar De dois em dois meses Alguma coisa assim É, ele deve salvar De dois em dois meses Beleza E aí a gente vai ter Alguns minerais Extras aí Pra gente poder pegar Nossa nave Certo? Olha, aqui tem Outro planeta interessante Pra gente pegar E já terminou De explorar Terminados plurais Que tá fora Inspeciona Esse sistema Pesquisa Completa Clíncia mensal Mais um Excelente Eu posso pegar Mais algum bônus Ali É Capacidade naval Maior Biolaboratório Pegar biolaboratório Pesquisa É sempre importante Ainda mais Sendo essa Civilização Que eu sou Ok Vai embora Vem inspecionar Aqui Nós estamos com Deft Saldo negativo É Tá Eu vou construir Uma Uma estação De mineração Aqui Porque Precisamos De energia Ainda mais A gente vai precisar De muita energia Quando nossa nave For construída 22% Ok Aqui seria interessante A gente pegar Também O crédito energético Antigos Antigos restos Congelados De quase mil Alienígenas Uau Foram encontrados Na vizinhança De Wegmore 3 Eles vêm De uma dúzia De espécies Diferentes E o análise Preliminar Revela que Os corpos Possuem 600 mil Anos de idade Mais ou menos Na mesma época Que a consciência Maquinária Cibrex Devastou Essa parte Da galáxia Legal Restos orgânicos A gente precisa De cientista Habilidade 5 Infelizmente O que a gente tem Habilidade 3 E o outro Também Habilidade 3 Falar nisso Onde você está Vem Inspecionar Esse sistema Aqui Estação de mineração Concluída Sinais de batalha Há sinais Claro que Uma batalha Espacial gigante Aconteceu Na órbita Próxima Disse Em algum momento Nos últimos 5 mil Anos Superfície De um lado Planeta Está marcada Com crateras De balas Perdidas E leituras De oi Danog Oi Danog Donog De apogi Uau É só o nome Do cara Acharam diversos Carcaxas gigantes No chão Emente Projeto Espacial A montar Uma expedição Cemitério Que é Habilidade 3 Ou maior Se não me engano É este Cara Ou seja Vem Pesquisar Esse projeto E depois Inspeciona Esse sistema Termina Inspecionar O sistema Conte Esse mineração De construção Pode Vir para cá Constrói uma estação De mineração Ali Meu dinheiro Meu minério Vai subindo Acho que não vai demorar Muito para a gente Ter Ter o suficiente Para poder pegar O nosso Nave de colônia Eu estou com medo Desse cara Ter colonizado Aqui por perto Ter crescido Para cá Bom Não posso fazer nada Se ele fizer isso Então Minha Minha linha De raciocínio Vai ser o seguinte Pego esse planeta Pego esse planeta Gostaria de pegar Um planeta Por aqui Esse tio Seria excepcional Se eu pudesse pegar Mas Porque aí Eu meio que Fecharia aqui Meu sistema E eventualmente Pegar Não sei Talvez aqui Um planeta Habitável Tomara que tenha Acho que não tem Não Porque se tivesse Já estaria Parecendo Um espacinho Assim Tipo Cinza Função básica Centro de defesa Velocidade de inspeção Para pegar Velocidade de inspeção No começo do jogo É interessante Grundhist 3 Mais 3 De pesquisa De De engenharia Que é ótimo Ok Cientista bem Malongo E o nível Que o nível A gente pode fazer Aquela anomalia Lá Ó Mais uns 3 Turnos A gente pega Quer dizer Eu não tenho certeza De quanto é Minha nave Colonial 350 Nascimento Da pirataria espacial Vem aqui Minha nave Minhas naves Aqui de Minha frota Na verdade Para Mecon Dá para você Construir outra Corveta Dá Vai ser 2 meses Quando terminar De construir a corveta Já vai Não Não vai estar Terminado Não vai dar Para a gente Construir uma nave Colonial Oh Fuck Tá Ataca aqui Antes que ele Destruam Essa estação Aqui a gente Ixi Tem Void Cloud Void Cloud Já tem Caramba Que sistemas Interessantes Inclusive Já estamos Já estamos Brigando Ahá E aqui galera Uma das mudanças Né Desse Desse patch Que Mostra aqui Quantas por exemplo Quantas corvetas A gente perdeu Eles perderam 3 A gente perdeu 1 Infelizmente Quanto dano A gente fez E Quanto dano Causado por Armas XYZ Entendeu Além de Os generais E tal Tá Bacana Volta para casa Em casa Vamos construir Outra corveta Vamos pausar o jogo Porque a gente Perdeu uma corveta Ali né Ó A gente terminou O sistema É Vem Inspecionar aqui Mundo continental Infelizmente A gente não coloniza Anomalia encontrada Bora pesquisar Esse sistema aqui A gente já pesquisou Não tem nada Ah Mundo Tundra Só que eu preciso De tecnologia Para poder colonizar ele Tem muito mundo aqui Velho Eu acho que esse império Aqui ó Podia fazer guerra Com ele logo É difícil Mas Mas é possível Não é completamente Fora de questão não O mundo achei imperdoável De Citex Foi o Lardo Que parece ter sido Uma grande base Cibrex Então tem outra Dessa Dessa coisa aqui Precursor A gente precisa De um cientista Com alta tecnologia Pesquisa completa Bora pegar Porto espacial Nível 2 Míssel de fusão Nível 2 Propulsor iônico Bora pegar Propulsor iônico Que é a mais barata E aqui Wait Ah não Mas está fora Do meu Bagulhinho Mais uma anomalia Bora pegar E bom Já que não tem Muita coisa Para a gente fazer Vem cá Construir Estação de pesquisa Acho que eu vou fazer Aqui é um Entrepostos fronteiriço Civilização Zoraki Encontrada Uma civilização Menor Inspeção Completa Beleza Ah Legal que Agora mostra O planeta Não foi inspecionado E não possui Colonização Continental Legal Aqui a gente tem O pessoal primitivo Aqui na renascença A gente pode Construir Uma Uma estação De Observação Ou Vou juntar Vocês dois Ou a gente pode Iluminar esses caras Para eles Diminuir a velocidade Iluminar esses caras Para eles ficarem Sei lá Para ficarem mais inteligentes E a gente poder Beneficiar disso Mundo árido Bora construir Nossa nave colonial Qual é a diferença Não tem Não Na verdade tem Individualista fanático Ou materialista fanático Vamos Deixa eu pausar aqui Deixa eu ver Esse sistema Ixi Não tem como ver a superfície Porque a gente não É Inspecionou lá Mas ainda assim Eu acho que Este Esta nave colônia Eu vou fazer Individualista fanática Porque Eu quero mais Crédito energético Minha segunda colônia Vai ser focada Em crédito energético Essa minha primeira Eu gostaria de focar Em mineral Mas É meio difícil Inclusive aqui Já dá para a gente Fazer uma rede de mineração E aqui depois A gente faz um laboratório E a gente já pode Começar A Limpar alguma coisa aqui Por exemplo Fazer uma Fazenda antropônica Que seria muito legal Para crescer mais População No nosso Na nossa Capital Nos planeta natal A nave científica Está parada aí A gente pode Inspecionar Esse sistema Ok Tem naves cristalinas A gente tem um líder Bora Combater esses caras aqui Tomara que a gente Qual que é a Eu não sei qual tipo De Vamos ficar parado Para que eles Cheguem perto da gente Em vez desses caras Em vez de a gente Chegar perto E esses caras Entrar no meio da batalha Pesquisa Biolaboratório Bora fazer Alcança da fronteira Uau Acho que eu peguei Uma tecnologia Muito cara Ok Vem atacar Vamos ver Ó Eles estão errando Eles tem dano De arma energética Que bom Que a gente tem 83% Que bom Que a gente tem evasão Se eles tivessem dano Causado por arma explosiva Seria ruim Porque ó A gente está errando Zero A gente está acertando Todas E eles estão errando Algumas Essa evasão está bem baixa Podia aumentar a evasão Perdemos uma frota Uma nave Não uma frota Ele pode perder Perder uma frota Ok Nave científica Você depois Vem pra cá Pesquisar o projeto Mekong Infelizmente Eu perdi Perdi uma nave Perdi Perdi várias Uau Tá Perdi muitas naves É Eu não vou poder Engajar Eu queria muito Engajar com esses caras Aqui Mas eu vou ter que Voltar pra casa Esperar a gente Fazer mais corveta Esperação 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 Revelou que Certas regiões de planetas São lá De uma protocivilização Alienígena Primitiva Nossas sondas Mostram que A cultura neolítica Dele Já dominou O fogo E uma língua Falada Rudimentar Mas nós ainda Não vimos Provas de Metalurgia Ou comunicação Escrita Ok Olha Mais um planeta Velho Ah não Mas eu já sabia Disso Eu acho É esse tal De Klaq Dock Aqui Que um pouco Eles vão expandir Isso não é legal Pra mim Vocês Vem construir Um posto Fronteira Olha isso Coisa linda Velho Mas eu acho Que eu prefiro Aqui Ou aqui Não Mas aqui Eu vou colonizar Se eu construir Aqui Talvez Mescla Esse negócio Todo System Survey Complete Aqui Ok Então vai lá Pegar Esse Destroço Esses Destroços Eu estou vendo Que meu primeiro planeta Não vai poder ser Ali em cima Vai ter que ser Aqui embaixo Em Belezir Depois vem a corveta Evading hostile Não, não Você Fica passivo Não quero que Vem pra cá Não se importe Com essas pessoas Ok Nava colonial Vem construir Vem colonizar Esse planeta Não é um planeta Enorme Ai, ai Não Eu tenho Porque eu coloquei Eles como Esse planeta Já é bem melhor Coloquei eles Como crédito energético Tem muito árido Tamanho 15 O problema É que aqui Tem inimigo Ah, aqui não tem Mundo árido Tamanho 14 Só que eu não Cadê minha nave Colonial Que estava Aqui em Tio Uau Tem vários Planetas 12 14 Vem cá Inspecionar Esse sistema A partir daqui Essa nave Colonial Eu não posso Deixar ela parada Por muito tempo Porque ela está Gastando muita Energia minha Muito crédito Meu Mecon vai fazer Mais corvetas Eu preciso de corvetas Para matar Esses Crystalline Entities Aqui Você já está Pesquisando Já Vai demorar um pouquinho Mas pelo menos Depois a gente vai Ganhar um pouquinho De tecnologia Vem construir É Tá Eu estava Começando a cantar Uma música Super Doidona Ó Kappa Aliens Alienígenas Novos Vamos investigar Eles Ah Crap Ok Tec Lack Federation Todos os nossos Estadões Mandam Lembranças Então Nós Realmente Encontramos O primeiro Ah Tá Mas aqui Não é deles Aqui Também Não Feraton É Mas pelo menos Eu posso garantir Isso aqui E aí Clack Dock Você Tem força Equivalente Você É Cuidadoso Você É Pacifista E Xenófilo Convidar Para aliança Pedir Que torne Vassalo Atitude Cuidadoso Vamos estabelecer Embaixada Que né Os únicos Caras Que a gente Encontrou Até agora E vamos Eu ia trocar Um pouco de crédito Por minério Mas Opa Mas será que a gente Troca? Será que ele troca? 95 Eu acho que ele troca Deixa a gente Entregar 200 Disso Sério? Será que eles não tem Minério? Não é possível É Eles não tem Nada Pelo jeito Ok Nem queria mesmo Meccon Por Por Espacial Construir Corveta Corveta Capastor de cristal Tecido de casca Regenerativo Olha Capastor de cristal 30% Concluído Tá Você pode vir Inspecionar Esse sistema E minha outra Nave científica Uma delas Deve estar parada Não É Você está indo Para Para Porque você não vai Para lá Vem inspecionar Esse sistema Aqui Ok A gente não tem Mais acesso A TIL A não ser que eu Vassalize Colonize Essa parte toda Eles são o que mesmo? Pacifistas Estenófilos Solitários Conformistas Bons aprendizes Preferência Deserto Preferência É similar A nossa Mas já muda O fato De eles pegarem Tropical Torpedo Espacial Inspecial 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 De engenharia Rede De painel solar Observatório Interessante Pegue Por favor Eu preciso De mais pesquisa Constrói Um laboratório De ciência básico E aqui Constrói Uma Usina De energia E assim que der A gente constrói Lá Atualiza O Estator De mineral Também Nave colonial Pois é Eu estou com Essa nave colonial Parada Vem para cá Minha nave colonial Também Vem para cá Eventualmente A gente vai Colonizar Esse negócio E aqui também Eu espero Que vocês Fiquem parados Nada de vocês Não venham Para cima Se não vierem Vai ser Paz entre nós Vocês vão ser Os primeiros Anexados Se vierem Para cima Eu vou partir Para cima Também Catete Está parado Vem para cá A gente vai Dar a volta Não sei se eu consigo Brigar com dois Ao mesmo tempo Eu acho que não E a minha nave Colonial Que Está aqui Também É só eu não Chegar perto Desses aqui E Contra Ai 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 Ok Uma nave Vindo de trimora Provavelmente É Científica Tá Vira aqui Bora Bora esperar Que um deles Se junte Venha para cá Para me atacar De preferência Esse primeiro Aqui Vamos lá Tá Deixa eu diminuir A velocidade Porque eu não quero Gastar muito tempo Isso aqui não Ficou meio Anti Ae Vieram Vai Vem cá Vem se vocês Forem homens Vocês são homens Ou um bando de cristal Ae Acho que agora eles vêm Sim Ok A medida que eles chegam A gente Vai um pouquinho Para longe Não Que droga Tá Fica parada aí Eles vão atacar O importante é que não vai É Mexer nos outros Wow Tanto de nave parada Nave de construção parada Vem fazer Não estação de mineração Porque Se eu simplesmente Clicar em estação de mineração Ele tenta construir tudo Tudo de uma vez Nave científica Tá Você vai voltar Para casa Você Também E na verdade Essa minha nave de construção Em vez de construir Isso que você está querendo Pode até vir Para cá Mas vai construir Uma estação de buraco De minhoca Aqui para a gente Ah Não 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 Nave de construção Ali não vale a pena Construir estação de buraco De minhoca Aqui vale a pena Construir estação de buraco De minhoca Tem um planeta aqui Ah tá Esse cateste Está prestes a ser atacado Por umas nave Que não tem general Ok Eles com certeza Vão matar umas corvetas minhas O ataque deles É forte Para caramba Tudo bem que A gente tem um pouco De evasão aqui Mas Não muita coisa Um pouco esses caras Vêm para cima também A gente tem menos Força Mas Ainda acho que a gente ganha E o que importa É que a gente ganhe Que a gente destrua Esses caras aqui Ixi Essa aqui Parece estar pior Porque eu preciso Dessa nave de colônia E colonizar isso aqui Vamos lá O negócio é que eles tem Só três Aí tipo O número deles é bem alto Assim que eles Perdem um Nossa Mas está difícil Perder um Dessa vez Minha evasão está muito baixa Ah Eu devia ter construído Alguns escudos Eu devia ter melhorado Minhas naves Bora atacar E esperar esses caras morrem Sei que vai ser Tenso Eu vou perder muita coisa Mas Mecon Vamos fazer o seguinte Corveto Novo projeto Na verdade Vamos modificar Esse projeto aqui Ok Mas aqui Eu preciso de Armadura E propulsor iônico Que me dá mais evasão Então Bora salvar Sim E aí A gente vem aqui E faz Mais corveta melhor Que a armadura Faz bastante diferença E aí E aí Vai morrendo Não Ok Está quase morrendo Segundo E aí o número deles Vai abaixar bastante E agora só uma Contra essas nossas corvetas Eu espero que essa corveta Que não morra Se você levar mais um tiro Ela morre Ixi Não morreu ela Mas morreu outra Ah Morreu as duas Velho Sacanagem Vamos Beleza Ok Volta pra casa Você Volta pra casa Também A Mekong vai fazer corveta Até Falar Chega Enquanto isso Minha nave colonial Está parada Ah Wait 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 O Duardo Colonizar Vou colonizar Esse planetinho Aqui pra mim Aqui é o melhor lugar Ok Beleza Esse planeta aqui Não estava nos planos Porque se não me engano Tinha uma Inteligência hostil Aqui Ou então O planeta não estava Não era Inspecionado Mas agora que é Pleta bom Pra gente não gastar Tanta Tanta Energia E aí meu próximo Vai ser aqui Depois aqui Depois a gente faz aqui Um, dois, três, quatro, cinco E aí eu vou ter que começar Já a fazer setor Mas enquanto isso A gente tem que fazer Mais nave de Corveta Você inclusive Vai lá Se atualizar Inclusive Vocês podem se juntar Nave de construção Tá parada Fazer nada Tá, muita coisa Pra gente Explorar Nave científica Vem explorar Isso aqui Depois explora Isso aqui Essa nave científica Explora este Depois explora Este Minha nave de construção Vai vir fazer Mais estação de mineração Pra gente Uma estação de mineração Aqui E depois a gente vê O que que faz Bom galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio De estelares No próximo episódio Ó Primeira colônia E achievements Que delícia Isso aqui Tá No próximo episódio A gente vai Provavelmente continuar A colonizar 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 Expandir nosso império Deixar ele bem grandinho Esses caras aqui Vão se ver comigo Quero o planeta deles E E é claro A gente vai fazer mais Unidades aqui De batalha E tudo mais Eu acho que vai ser Vai continuar E ia ser Vai expandir nosso império Pra ser uma potência Bom pessoal Obrigado por assistir Espero que tenham gostado Como é o começo de uma série Se você tiver gostado Deixa aquele like especial E até o próximo vídeo Falou